Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo trazendo aí o debate pós-jogo da partida entre Corinthians e Grêmio, partida que terminou agora há pouco na Neo Química Arena 1x1, Diego Souza abriu pra cá para o Tricolor Gaúcho e o Renato Augusto marcou um golaço pessoal, isso mesmo, um golaço de fora da área, o Willian tocou pra ele, ele dominou, girou pra direita, no ângulo, um golaço de fora da área do Renato Augusto e isso é uma das especialidades do Renato Augusto, ele tem feito muitos gols de fora da área e hoje foi um golaço o gol do Renato Augusto que classificou o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores 2022. Em contrapartida esse empate foi péssimo para o Grêmio, foi péssimo para o Tricolor Gaúcho, Tricolor Gaúcho na última partida precisa vencer e torcer contra adversários, na realidade ele pode cair até amanhã, né? Amanhã nós temos o São Paulo enfrentando o Juventude e também temos a partida do Cuiabá, se o Cuiabá e o Juventude empatarem amanhã o Grêmio já estará rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Caso Juventude e Cuiabá percam as partidas de amanhã, na última rodada o Tricolor vai precisar vencer e vai precisar que dois de três clubes, Juventude, Bahia e Cuiabá, não contuem. Ele vai precisar que dois desses times não contuem. Lembrando que o Juventude enfrenta o Corinthians na próxima rodada e o Corinthians deve mandar um time misto, pois o Corinthians já está classificado para a Libertadores, deve colocar um time reserva e ainda mais que a torcida do Corinthians quer que o Grêmio seja rebaixado. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tá difícil para o Silvinho, hein, Ortega? Tudo bem, Bruno? Grande abraço. Boa tarde a todos aí no estúdio também para o Fã de Esportes. Eu acho que é uma mistura dos dois sentimentos, né? Aqui, claro, pela forma como aconteceu, né? O golaço do Renato Augusto, o fato de o Grêmio não vencer, isso o torcedor entende que complica demais a situação gremista nessa luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, animou bastante o torcedor, né? Era outro clima depois do 1x1, até o resultado de 1x0, né? Que dominou praticamente quase todo o jogo, né? Era um clima de apreensão, até de algumas críticas ao Silvinho, né? Até porque o time não respondeu toda a festa, né? Tudo que o torcedor fez fora de campo, né? Foi realmente uma mobilização muito grande. A polícia tentou impedir a entrada dos caixões de papelão, mas muitos conseguiram entrar também, bexigas, enfim. Aconteceu muita coisa. Só que aí, com 1x0 para o Grêmio, né? Essa festa acabou indo diminuindo um pouquinho, né? O torcedor foi ficando um pouco mais desconfiado, que o rendimento não estava legal e o Corinthians não fez um bom jogo, né? Não teve uma tarde aqui brilhante, longe disso. E aí, com o resultado de empate, aí assim a coisa... O torcedor que estava guardando, né? Todo aquele grito de Grêmio Série B, Arerê vai jogar Série B, muita coisa foi dita aqui. Ele jogou isso para fora com o golaço do Renato Augusto. Obviamente que não foi o resultado que o torcedor do Corinthians esperava, porque já queria, né? Que a vitória decretasse o rebaixamento do rival. Aproveitando nisso, o torcedor já está indo embora. Vou aproveitar para a gente passar um pouquinho do clima aqui, né? Eu ouvi alguns depoimentos. Estou aqui com a família que vai falar um pouco para a gente justamente nisso, né? O torcedor veio para ver a queda do Grêmio. Ela não aconteceu. Mas até o Bruno perguntou lá para mim no estúdio. O empate te deixou com uma sensação, pelo menos, de que contribuiu, talvez, o Corinthians para esse rebaixamento? Contribuiu, contribuiu muito. O Grêmio precisava... O Grêmio... O Corinthians precisava da vitória para rebaixar, de fato, o Grêmio. Mas ajudou muito a permanecer e não deixar subir. Grêmio na Série B, provavelmente. E é isso aí, vai Corinthians. O time está classificado para a fase de grupos da Libertadores, mesmo com esse empate aqui. Do que você viu aqui, do que você tem visto dos jogos, assim, é esse trabalho de melhorar um pouco, melhorar muito com o Silvinho, sem o Silvinho. O que você acha para a Libertadores do ano que vem? Bom, eu acredito que para o Corinthians continuar tem um desempenho bom. É preciso que tenha algumas mudanças com a posse do Silvinho como técnico do time. Mas hoje foi muito emocionante, por ter sido logo no finalzinho do segundo tempo. Foi uma energia muito legal e eu espero que dê tudo certo nos próximos jogos. Muito obrigado, bom retorno para vocês. Então é isso, um pouquinho aqui do clima, do que foi com o torcedor, que lotou aqui a Arena. 43.980, o público pagante, foi o maior público desde a volta do torcedor aqui ao estádio pós fechamento dos portões na pandemia. E uma informação importante, né, Bruno, com esse resultado, né, a classificação para a fase direta, para a fase de grupos diretamente, né, na Libertadores da América. E já existe até uma conta interna no Corinthians dizendo que é uma possibilidade de o time ficar no pote 2 pela classificação no ranking da Comebol. Claro que isso vai ser assunto aí para as próximas semanas, para as matérias do Sport Center. Mas devolvo aí para vocês justamente com esse sentimento do torcedor, né, eles queriam já o rebaixamento hoje aqui do Grêmio. Não foi possível, mas o empate limpou um pouquinho a barra do time, que dentro de campo não jogou bem. Volto com você, Bruno. Certamente, Ortega, a gente vai discutir muitos potes. E o curioso é que 14 anos depois, né, 2007, foi um a um também. Então o resultado repete e o Corinthians pode rebaixar o Grêmio, né. Basta o Corinthians permitir um ponto ao Juventude, o Corinthians contribui para o rebaixamento do Grêmio. Então o Corinthians devolveu o resultado e pode devolver o rebaixamento na quinta-feira. O Edu de Menezes está lá acompanhando o Grêmio. Estamos ansiosos também, Edu, para ver os gremistas fazendo as contas. E o Denis Abraão, né, porque ele gosta, né. Ah, hoje ele vem, hein. Hoje ele vem. Hoje ele vem que vem, hein. Vamos esperar. Até estava comentando com o Ju Pac, né. Vamos esperar para ver mais uma declaração. Ele disse que os corinthianos ia torcer para o Grêmio hoje. Ô, Edu, os corinthianos, sei que estava aí. Vai, acompanhou de perto. Os corinthianos torceram pelo Grêmio, Edu? Não, em nenhum momento. Aliás, Bruno, boa tarde para você, para o Zupac, Zé Elias, abençoadozinho. Daqui a pouco também a Renata vai falar com a gente de arbitragem. Ninguém torceu para o Grêmio, obviamente, exceto a torcida do Grêmio, que estava aqui, um bom número. Inclusive, quando saiu o gol do Corinthians, aos 40 do segundo tempo, eles foram convidados a se retirarem. Então, a polícia está monitorando muito a saída da torcida do Grêmio. Tivemos aqui cerca de 2.500 torcedores do Grêmio, que estavam junto até de outras torcidas, né? Palmeiras, São Paulo, né? Teve até uma reunião muito perto ali de uma das torcidas organizadas do Palmeiras, e eles vieram para cá. Claro que o clima, como já disse muito bem o Ortega, era de decisão, mas o Grêmio até conseguiu controlar um pouquinho, né, esse clima, até olhando para o lado do Grêmio, com o Diego Souza jogando demais, né? O Diogo Barbosa também jogou muito, mas dava para ver que a referência era o Diego Souza, que reencontrou o Cássio, já que a gente falava tanto de reencontros, fiquei aqui pensando também, falei até com alguns companheiros, imaginando uma bola semelhante àquele Corinthians e Vasco, se fosse Grêmio e Corinthians, se ele saísse de novo na cara do Cássio ali, o que ele ia fazer? Mas aí, obviamente, que não aconteceu, porque depois, no bate-rebate, ele acabou fazendo o gol do Grêmio. O Grêmio, que hoje, manteve uma base que atuou nas últimas rodadas, com o Wagner Mancini também enfrentando aqui a torcida do Corinthians. Vocês falaram do Denis Abrão, mas o Wagner Mancini soltou que a torcida do Corinthians não ia jogar, e jogou, a torcida do Corinthians jogou demais, a gente viu aqui muito isso acontecendo, bem pertinho dele, claro que o gol do Grêmio deixou o Mancini grande, aos 40 do segundo tempo, toma um empate, aí volta tudo de novo. O Grêmio, que para essa partida, né, teve um jogo até muito frio, né, conseguiu controlar muito, mas agora olha para a tabela de classificação e vê a situação caótica, delicada. Vamos lembrar aqui ao fã de esportes que o Grêmio, com 40, né, até os 40 do segundo tempo vencia, mas agora o Grêmio está dependendo dos resultados, uma combinação de resultados. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro na última rodada, mas vamos relembrar aqui Cuiabá, Juventude, Bahia, ninguém pode pontuar, enfim. É uma situação muito delicada. Agora, o Diego Souza estava jogando muito, muito mesmo, mas aí entrou o Borja, o possante Borja, é aquele mesmo o Borja, né, e alguns torcedores grêmistas já ficaram ansiosos para ver como seria o Borja. Pois bem, foi dele o lance que ele perde, chance de matar, fazer o segundo gol, ele toca atrás do seu companheiro e aí o Conexas tem um contra-ataque, a possibilidade de fazer o gol. Depois disso, o Wagner Mancini, eu olhei muito o comportamento do Borja, realmente apagou aí o Borja, que já entrou na situação, né, até com 25 do segundo tempo para substituir o Diego Souza, não jogou bem e aí apagou de vez o Wagner Mancini, conversando muito com o Borja para tentar resgatar este espírito. Então, esse é o ambiente de um Grêmio que agora segue trabalhando, até quinta-feira vive essa angústia, mas hoje, nesse reencontro, o Diego Souza podia brilhar. Mas aí tem o Poçante Borja, meus amigos, e ele aqui foi muito criticado também, os companheiros olhavam muito para ele e uma observação também, Bruno, meus amigos, o Rafinha hoje tomou um cartão, mas ele ficou todo momento conversando com o Artro, a torcida do Corinthians queria muito a expulsão do Rafinha, não aconteceu e ele até deixou o gramado substituído. Então, é um Grêmio que precisa controlar também as emoções para a sequência dessa reta final de campeonato brasileiro. Bruno, meus amigos. Oi, Edu, valeu, hein? A gente vai falar bastante também. Então, tá aí, pessoal, mais um debate pós-jogo do empate entre Corinthians e Grêmio, um a um na Neo Química Arena, empate que deixa a situação do Grêmio muito difícil, dramática a situação do tricolor gaúcho, e um empate que classifica e leva o Corinthians à fase de grupos da Taça Libertadores da América. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.